O Mufa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou, e em tua densa mata se perdeu esse controle. A esta terra ainda vai cumprir o seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Com avencas na catinga, alegres no carnavial, picões na moringa, vinho tropical. E a linda mulata, com rendas do alentejo, de quem uma gravata, arrebata um beijo. A esta terra ainda vai cumprir o seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Guitarras e sanfonas, jardins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca, um suave azulejo. E o rio Amazonas, que corre e traz os montes, e numa pororoca, deságua no beijo. A esta terra ainda vai cumprir o seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. A esta terra ainda vai cumprir o seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. A esta terra ainda vai cumprir o seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal.